Música Vai ser um grande jogo, duas equipes boas, bastante pegada Mais uma vez contra o Zinabo, time massa da cidade que ganha vários campeonatos Até esse final de semana que passou foi campeão E espero pegar isso e carimbar a faixa deles Música A gente vai vir para o campo com pensamento de vitória A expectativa é boa, a torcida vai estar tudo aí Apoiando Zinabre versus Coelho Radiadores É a grande final da Supercopa dos Campeões 2022 É neste domingo, às 10 da manhã, aqui na TV Candidés Música